Olá, hoje o grupo composto por mim, Paulo Mota, das Repórteres e Giovanna Giglio, vai contar um pouco sobre uma das maiores obras da literatura brasileira do século XX, Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos. Vamos começar falando um pouco sobre a história desse cara. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Alagoas, na cidade de Quebrango, o primeiro filho de uma família sertaneja de classe média com 15 filhos. No início do século XX, a sua família se mudou para Maceió, onde ele foi estudar no colégio interno 15 de março. Lá ele passou a se interessar mais por literatura. Em 1910, eles foram morar em Palmeira dos Índios, onde seu pai abriu um pequeno negócio. Já em 1914, ele foi morar no Rio de Janeiro, onde trabalhou como revisor de jornais. Ele trabalhou no Correio da Manhã, a Tarde e o Século, voltando a Palmeira em 1915 para trabalhar com seu pai. Lá ele se casou e teve quatro filhos. Em 1928, ele começou uma breve carreira política, se tornando prefeito de Palmeira dos Índios, cargo que exerceu até 1930, onde passou a se dedicar a um emprego na imprensa pública. Ele estreou na literatura em 1933, com o romance Caetés. Em 1934, ele publicou São Bernardo e em 1936, publicou Angústia. No mesmo ano, ele foi preso sob a acusação de comunismo, em um contexto de Estado Novo, e passou nove meses encarcerado. No ano de 1945, ele ingressou no Partido Comunista e, em 1951, virou presidente da Associação Brasileira de Escritores. Em 1952, ele viajou para os países socialistas do leste europeu, tendo uma experiência muito prazerosa descrita na obra Viagem, que infelizmente só foi publicada depois da sua morte em 1954. Ele morreu em 1953. Agora eu vou falar um pouco sobre o foco narrativo. A obra tem uma narração em terceira pessoa com o narrador onisciente, mas que muitas vezes pode enganar o leitor, parecendo um tipo de primeira pessoa. Isso ocorre porque o narrador se coloca no ponto de vista dos personagens, criando uma ilusão dos próprios personagens estarem narrando. Sobre o contexto histórico da obra, o livro Vida Seca foi publicado na década de 1930, mais especificamente em 1938, década conturbada tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo. No Brasil, sob o governo de Getúlio Vargas, iniciava-se uma caça aos comunistas, que levaria muitos artistas intelectuais ao exílio ou à prisão, tomando como exemplo o próprio Graciliano Ramos, que, como dito anteriormente, foi preso em 1933, sob acusações vagas de defender ideologias comunistas. Também na década de 1930, o mundo passava por uma grande crise financeira. Na Europa, achavam-se os conflitos que dariam origem à Segunda Guerra Mundial, em 1939. Da mesma forma, cresceu a tensão entre duas ideologias opostas, o capitalismo e o socialismo. Caracterização do tempo e do espaço No livro, fica evidente que o ambiente físico compõe-se de uma natureza seca, agressiva ao ser humano, árida, áspera, que fornece ao homem apenas o mínimo para a sobrevivência e, ainda assim, a dura as penas. Logo, já está claro que a região geográfica em que as ações se passam é o sertão do destino, no punígono nas secas. O tempo da narrativa medeia duas secas, a primeira que traz a família para a fazenda e a segunda que a leva para o sul, mesmo possuindo algumas referências cronológicas na obra. O tempo é psicológico e circular. Discurso É discurso indireto livre. Nesse caso, o narrador passa do discurso indireto para o direto, sem usar nenhum verbo ou travessão. Por exemplo, numa outra passagem de Vidas Secas, o narrador usa o discurso indireto livre para caracterizar a passagem de Seu Tomé. Seu Tomé, da bolandeira, falava bem. Estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia. Esquisitice de um homem remediado ser cortês. Características físicas e psicológicas dos personagens Nós temos a baleia, cachorra da família, muito querida pelas crianças. Pensa e sonha como gente e sofre com as dificuldades da seca e da falta de comida. Também temos senha Vitória, esposa de Fabiano. Tenta evitar que o marido caia nas mentiras dos trapaceiros. É esperta e sabe fazer contas, batalhadora e inconformada com a miséria em que vive. Fabiano. Nordestino vaqueiro rude e sem instrução. Não tem a capacidade de se comunicar bem e lamenta viver como um bicho, sem ter frequentado a escola. Ora. Reconhece-se como um homem e sente orgulho de viver perante as diversidades do Nordeste. Ora. Se reconhece como um animal. Sempre à procura de emprego, bebe muito e perde dinheiro em jogos. Menino mais velho e menino mais novo. Filhos do casal. Não são identificados com nomes. O mais novo admira o pai e o mais velho tem interesse pelas palavras, procurando ficar mais próximo da mãe. Tomás de Bolandeira. Amigo de Fabiano. Aparece apenas em duas lembranças. Patrão. Dono da fazenda onde Fabiano se instala com sua família. É desonesto e explora os funcionários. Soldado amarelo. Militar que convida Fabiano para jogar cartas e acaba prendendo o vaqueiro. Enredo. Em meio à paisagem hostil do sertão nordestino, quatro pessoas e uma cachorrinha se arrastam numa migração silenciosa. O menino mais velho, exausto da caminhada sem fim, deita-se no chão, incapaz de prosseguir. O que irrita Fabiano, seu pai. Que lhe dá empurrões com a faca com o intuito de fazê-lo levantar. O pai toma-o nos braços e o carrega, tornando a viagem ainda mais muda ou renta. A cadela-baleia acompanha o grupo de humanos, agora sem a companhia do outro animal da família. Um papagaio que fora sacrificado na véspera a fim de aplacar a fome que se abatia sobre aquelas pessoas. Na verdade, era um papagaio estranho, que pouco falava. Talvez porque convivesse com gente que também falava pouco. Errando por caminhos incertos, Fabiano e a família encontram uma fazenda completamente abandonada. Surge a intenção de ficar por ali. Baleia parece com um preá entre os dentes, causando grande alegria aos seus donos. Haveria comida. Descendo o bebedouro dos animais, em meio à lama, Fabiano consegue água. Há uma alegria em seu coração. Novos ventos sopram para a família. Pense em seu Tomás da bolandeira. Pense na mulher e nos filhos. A inesperada caça é preparada, o que garante um rápido momento de felicidade ao grupo. No céu, já escuro, uma nuvem. Sempre sinal de esperança. Fabiano deseja estabelecer-se naquela fazenda. Será dono dela. A vida melhorará. Para todos. Resumo da obra. Quando a narrativa começa, Fabiano e sua família, formada pela esposa sem a vitória, os filhos identificados apenas com o menino mais novo e o menino mais velho, e a cachorrinha baleia, caminham sob o escaldante sol do nordeste. Encontram uma casa abandonada, e ali se abrigam, na expectativa da passagem de pedido da seca. A chuva seca e com ela aparece o patrão, dona da terra, expulsando Fabiano do lugar. Para continuar na terra, uma adulta se oferece para trabalhar como vaqueiro. Recebe roupas, animais de criação e alguns produtos para iniciar o serviço, instalando-se em definitivo na fazenda. Os produtos consumidos pela família eram oferecidos do armazém do patrão, mas a preços abusivos. Por isso, Fabiano resolve ir comprar algumas coisas na cidade, mais próxima. Um militar, o soldado amarelo, convida para jogar baralho. Os dois se dão mal no jogo, e a policial descontem em Fabiano, prendendo-o. Ao voltar para casa, encara o mau humor de senha Vitória, inconformada com sua atitude. A família conhece alguns momentos de alegria e de felicidade, ilimitada. Isso se dá, por exemplo, quando o inverno chega, trazendo a chuva. No entanto, a ameaça da cheia causa a apreensão e ensina a Vitória. Também se dirige a cidade para uma ocasião festiva, mas não se sentem à vontade ali. A revolta que Fabiano sente no lugar se repete em outros momentos, mas ele sempre se vê diante da necessidade de conter a sua fúria. Quando desconfia de erros do seu pagamento, por exemplo, reclama com o patrão em termos que provoca com sua demissão. Arrepende-se das suas coisas ditas, pede desculpas e recupera sua colocação. Em outro momento, reencontra o soldado amarelo, que se perdera no campo, e vê a oportunidade de vingar-se da prisão injusta. No entanto, acaba por reconhecer no policial uma autoridade que deve ser respeitada, e mais uma vez contém sua revolta. As aves de arrebação que cortam os céus em certa ocasião funcionam com o prenúncio da cica, que está de volta. A família se prepara para a nova fuga, fazendo-a de madrugada, tanto para aproveitar a temperatura mais amena, quanto para escapar de uma eventual perseguição do patrão. A vila vai passando para essa família sofredora do sertão nordestino. Até que, um dia, com o céu extremamente azul e nenhuma nuvem à vista, vendo os animais em estado de miséria, Fabiano decide que a hora de partir novamente havia chegado. Partiram da fazenda, largando tudo como haviam encontrado. Na cadeia baleia, era uma imagem constantes no pensamento confuso de Fabiano. Sim, a Vitória tentava puxar conversas com o marido durante a caminhada e os dois seguiam fazendo planos para o futuro e pensando se existiriam um destino melhor para seus filhos. Assim, terminam sua história, exatamente como haviam começado, fugindo da seca. Relação com a atualidade Embora a narrativa se passe em um local específico, o sertão brasileiro, poderia facilmente corresponder à vida em diversos outros lugares do mundo, como certos ambientes na África, Síria, etc. Os desafios passados, como a fome, falta de terra para cultivo, saneamento básico precário e intempéries climáticas são comuns naquela região retratada ainda hoje. Um fato importante na obra também é a falta de educação das crianças. Essas não possuem sequer um nome, sendo chamadas de menino mais novo e menino mais velho. Os pais, em certo momento, quando a situação das chuvas começa a melhorar, pensam na educação dos filhos. Isso evidencia uma relação entre situação financeira e educação básica, recorrente até hoje. A opinião do grupo é que consideramos uma leitura agradável e impactante, que retrata temas muito fortes. De um modo geral, foi fácil para nós darmos a obra, muito decorrente pelo seu estilo, que viz uma leitura simples, mas não sem qualidade de retratação. A passagem que mais tocou o grupo foi no nono capítulo, com a morte da cadela baleia, provavelmente uma das cenas mais tristes da literatura brasileira moderna. Detalhamento da cena que Graciliano faz chega a chocar, mostrando todo o sofrimento do pobre animal. Acreditamos que os temas continuam sendo extremamente atuais, principalmente em um contexto de mudanças climáticas acontecendo a todo momento, graças aos descuidados do homem com a natureza. O romance que corresponde à segunda fase do modernismo, fazendo parte da geração dos anos 30, com um toque de estilo neorealista nordestino, magistralmente usado pelo ator. A conclusão do grupo é que agradecemos pela oportunidade de ler uma obra tão importante e tão boa, que nos faz pensar e repensar, às vezes até a chorar. Muito obrigado pela atenção, este foi o nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.